Só neste Centro de Testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis de Brasília são feitos uma média de 60 testes rápidos de HIV por dia. O resultado sai em até 30 minutos e verifica também se a pessoa tem sífilis e hepatite B e C. O teste é disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde em postos de todo o país e o paciente recebe toda a assistência. A gente faz o teste, se o resultado do teste de HIV deu positivo, ele nunca é dispensado imediatamente. A gente faz outro teste de marca diferente e aí a partir desse instante, se os dois testes derem positivos, aí sim ele é encaminhado para a rede pública, num centro de referência, onde ele vai fazer outros testes confirmatórios para ter certeza se ele realmente tem alguma coisa ou não. Quase meio milhão de brasileiros fazem tratamento para o HIV. Cerca de 260 mil até sabem que convivem com o vírus, mas ainda não tomam o coquetel. Já cerca de 112 mil desconhecem que são soropositivos. São essas pessoas que ainda não recebem medicamentos que preocupam as autoridades de saúde. E para facilitar o acesso das pessoas a teste rápido, em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda do produto em farmácias e drogarias, mas só agora que uma empresa registrou o primeiro teste na Anvisa. O material será mais uma opção para quem não pode fazer o teste na rede pública. Existem pessoas que não querem acessar o serviço público, pessoas que acham que podem, no serviço público, romper com a confidencialidade, pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar o serviço público para a realização do teste. O novo teste também funciona com a coleta de gotas de sangue e deve chegar ao mercado em duas semanas. Este representante de uma ONG defende que a venda seja controlada. Uma venda direcionada e com um protocolo. Se quer deixar 24 horas disponível à população, deixe um serviço 24 horas de apoio às pessoas que vão fazer o teste. Eu não sou contra o teste, eu sou contra a forma de fazer, sem um protocolo.